Olha, Farol, Chesco Silva deixa a Secretaria de Comunicação da Prefeitura. Salomão Prado e Fábio Sérvio são cotados para assumir. Pois não, Apoliana. É mudança essa que já vinha sendo cogitada há alguns dias, hoje foi consolidada. O Chesco confirmou a mim poucos minutos antes de iniciar o programa que está deixando a Secretaria de Comunicação da Prefeitura de Terezina por motivos pessoais, um pedido da família para que ele esteja mais próximo do seu familiar e sai Amadeu sem fazer nenhuma indicação para a pasta. E aí eu trago os dois nomes que aparecem como cotados para assumir. O primeiro deles é o nome do publicitário Fábio Sérvio. Esse já tem uma menor possibilidade de assumir porque ele já vai cuidar da comunicação de campanha do prefeito doutor Pessoa. Ele já foi escalado, inclusive a agência dele, a empresa dele tem recebido o prédio, algumas reuniões. A gente já ouviu falar aqui da Casa Branca, o próprio Robert Valqueiroz já falou, está sediando essas reuniões do grupo de articulação do prefeito doutor Pessoa com foco no processo eleitoral. E, de fato, o mais cotado é o jornalista Salomão Prado, que já faz parte da equipe de comunicação da Sencon, foi secretário executivo da pasta, acho que ele ainda está como secretário executivo da pasta. e é o nome mais cotado. Eu perguntei para ele se já havia alguma confirmação. Ele me disse que está aguardando a decisão do prefeito doutor Pessoa, mas assume interinamente e é o nome que deve ficar à frente da parte da comunicação da prefeitura de Terezinha. O Ari também tem informações sobre essa situação, Ari? Bem, o Chesco Silva, eu conversei com ele também, ele alegou ao prefeito que aceitou o pedido dele duas razões. Uma questão de saúde, ele disse que ele vem monitorando a própria saúde, o prefeito sabe disso, inclusive ele ressaltou, ele é médico, ele sabe que a gente precisa cuidar da saúde. E ele disse, agora vai haver uma aceleração, ele é pré-candidato à reeleição, vai precisar mais da área de comunicação e eu não estou disposto a fazer sacrifício em nome da minha saúde. Então, o prefeito entendeu. E o segundo motivo é aquele que entrou com uma missão e ele considera que já cumpriu, foi melhorar a comunicação da prefeitura de Terezinha. Bem, eu arrisco dizer, aí é uma informação minha, não foi ele que me disse, que o que pesou também, e muito, é a falta de autonomia financeira na pasta. Ele é secretário de comunicação, mas não tem um controle sobre os gastos. A gente sabe que o filho do prefeito, o advogado João Duarte, o Pessoinha, tem também um controle sobre essa área da gestão, assim como muitas outras, inclusive o Fábio Sérvio, né, tem esse controle também junto com o Pessoinha. Então, houve também esse desgaste. Atenção, empreendedor e dona de casa. Pare tudo que você estiver fazendo, começou a Semana do Consumidor, onde no Mix Mateus, com ofertas imbatíveis. Para você aproveitar a Semana do Consumidor do Mix, lhe mostra a rota certa para a economia. É só passar em todos os setores da loja e conferir tudo de pertinho para não deixar faltar nada na sua lista. A lista de compras, você faz inteirinha, pagando pouco no Mix Mateus. Essa semana toda, de 11 a 15 de março, para lotar o estoque do seu negócio, você que é empresária ou empresário, e a dispensa e geladeira da sua casa, você que é dono ou dona de casa. Os preços são inacreditáveis no Mix Mateus. Semana do Consumidor Mix Mateus é a rota certa para o lucro. Vem! Sardinha, pescador, 125 gramas, R$ 3,99. Flocão de milho, del sabor, 500 gramas, R$ 1,09. Arroz, irmãos, farias, 1,5 kg, R$ 5,39. Biscoito, creme, cracker, caprichou, 301,5 gramas, R$ 3,85. E mais papel higiênico familiar, suprime, 12 unidades, R$ 9,90. E dia 12 de março, vem para a terça dos pescados. Semana do Consumidor no Mix Mateus. Fundação de Saúde faz dia de conscientização da dengue na Alep. A ação de combate à dengue na Assembleia Legislativa começou bem cedo. Os agentes da Fundação Municipal de Saúde percorreram salas, corredores, Boa parte da estrutura do prédio em busca de focos do mosquito. O olhar atento dos profissionais e as medidas de segurança ajudam a combater o problema. O que nos preocupa é em relação ao ambiente, a uma oferta de criadores significativa na cidade. Por isso que nós insistimos pela parceria da população em reduzir essa oferta. Reduzindo essa oferta, eu vou proporcionar um ambiente mais favorável para que esses mosquitos não nasçam. Na Assembleia, uma rápida palestra para a conscientização dos servidores, exposição de material explicativo e a busca ativa pelos focos. Então nós fizemos aqui um atendimento na Assembleia Legislativa hoje, implantando o calendário eco-epidemiológico, que é a essência do controle do Aedes aegypti. E aí nós pedimos, cada cidadão, cada cidadã que incorpore que a responsabilidade no controle do Aedes aegypti é também sua. Intervenções urbanísticas em prédios públicos, como a criação de espelhos d'água em tempos de dengue, podem representar um grave perigo à saúde. Aqui na Alep, essa água, que separa o prédio antigo do novo, recebe um tratamento especial para evitar a proliferação do mosquito transmissor da dengue. Mas há lugares invisíveis onde o mosquito pode depositar os ovos tranquilamente. O ciclo do Aedes aegypti é rápido, em 48 horas. O mosquito já pode transmitir a doença. Nós queremos, através dessa ação, e aqui eu agradeço o empenho aqui do Elcio e da sua equipe, a ideia é que a gente mostre para a sociedade que cada um tem que fazer a sua parte. Enquanto instituição, a Assembleia Legislativa teve a preocupação de procurar o centro de zoonose para que a gente possa também fazer aqui na Assembleia, essa varredura, mas não só na Assembleia. A ideia é que a gente...